Central de Fãs, Anne Gabriele Tem zoação, curtição e conteúdo Então vem com a gente, deixa seu like E também se inscreve aqui Vem aí, vem aí, vem aí, vem Hello meu povo, bem-vindos a mais um vídeo da Central de Fãs, Anne Gabriele E no vídeo de hoje eu vou responder 5% aleatórias Sem desafio ou outros propósitos Só vou responder perguntas, entrevistas aqui Entrevista aqui com vocês Bora A primeira é, quais seriam os principais capítulos da sua autobiografia? É um pouco difícil, minha vida é meio longa, peraí Eu acho que teria Uns 3 capítulos contando minha infância Porque isso diz muito, minha infância diz muito sobre o que eu sou hoje Então 3 capítulos, até notar isso 2 capítulos infância Eu acho que teria um capítulo sobre o meu primeiro trabalho, o Rei Leão Que isso me diz muito da forma que eu trabalho, do tanto de face que eu quebrei a capa Teria, entre o Rei Leão e Moana, teria dois capítulos Dois capítulos, dois capítulos, depois disso Agora, sobre o Line Lire de galera Lembre-se que eu entrei no Line Lire quando eu tinha 14 anos E eu tô aqui até hoje, tenho 18 agora, então 14 a 18 anos é o momento da sua vida que faz tudo É muito tempo, tipo, você vê uma pessoa de 14 anos e uma pessoa de 18, são coisas completamente diferentes Então imagina o tanto de coisa que não acontece nesses 4 anos Imagina você passar por tudo isso de coisa enquanto você viaja o mundo Do nada começa a ter gente te conhecendo e redes sociais e não sei o que Tu fica louca, então eu acho que eu faria no mínimo uns 4 capítulos, uns 4, 5 capítulos Sobre a minha vida no Nile United E o resto eu tenho que viver, né? Pra gente ver como sai esse livro Respondi sua pergunta A próxima é Você prefere receber uma oportunidade de viajar o mundo gratuitamente Ou nunca precisar pagar por comida e restaurante pelo resto da vida? Eu meio que só viajo de graça Não é que eu viajo de graça, né? Não é de graça, eu presto um serviço muito difícil Então, mas... Ah, mas... Não, é, é meio que de graça, sim É... Com certeza restaurante, porque assim, gente Eu acho que viagem Dependendo do tão... Do quão bem sucedido eu... Se fosse no meu trabalho, caso eu não fosse artista, sei lá Eu acho que eu conseguiria fazer, mas gente, eu sou apaixonada por comida Especialmente em restaurante Eu amo a experiência de um restaurante, sabe? Então eu sempre vou pra todos os restaurantes novos Eu sou apaixonada Por isso que... Esse é uma das coisas que eu mais amo em São Paulo É a variedade de coisa Em Nova York também Se você quiser comer todos os dias Almoçar e jantar E tomar café, tudo Em restaurantes diferentes Todos os dias você vai ter restaurante diferente Tipo, durante muitos anos Juro, é muita coisa mesmo Então, imagina poder comer de graça em todos os restaurantes Em todas essas viagens que você faz Porque também, né? Se você for pensar no dinheiro É bastante dinheiro, não é comida Nossa, adoraria Eu iria pros restaurantes chiques todos os dias Se você tivesse acesso a uma máquina do tempo Viajaria para o passado ou para o futuro? Ah, essa pergunta é difícil Porque assim Eu acho que ir pro passado Eu acho que ir pro passado Porque... Vai que eu viaje pro futuro E veja algo que eu não goste, sabe? E aí eu vou ficar pensando nisso Aí Eu vou ficar pensando Tipo, será que eu Faço algo pra mudar esse futuro? Mas aí eu pensaria Talvez esse algo que eu estou fazendo É o que vai me levar pra esse futuro cagado Então eu continuo vivendo normalmente Sabe? Eu ia ficar paranoica, eu acho E aí ia surtar Pro passado Eu posso revisitar o meu passado E não necessariamente mudar as coisas Porque eu acho que o que eu vivi Faz quem eu sou hoje, sabe? Então... Eu podia viajar pro passado Ver as coisas que foram legais Talvez ver as coisas que foram não tão legais Também dá uma chorada, assim Mas é tipo, ver um filme Agora imagina você ver o seu futuro e ficar louco Ai, sei lá Medo, medo, medo Ou vai que... Não sei, não sei Vai que eu vejo o futuro E vejo que eu sou uma facaçada no futuro Eu acho que eu morro Não dá A próxima é Se você pudesse ser qualquer pessoa Quem você seria? Qualquer pessoa Qualquer pessoa É difícil Por mais que... Mais incrível que pareça Tipo, ah, é Beyoncé Mas assim Se você realmente analisar a vida dessas pessoas São muito difíceis Muito difíceis Eu acho que eu escolhi a vida de um monge, assim, sabe? Alguém muito pacífico Que não liga pra nada Que é muito feliz Mas também As pessoas viram monge Geralmente tem motivações muito dolorosas Então... Pera aí Putz Ah... Se tem que escolher um artista No momento Eu acho que alguém novinha Tipo a Olivia, sabe? Olivia Rodrigo Porque Eu acho que a vida dela Pelo jeito que ela fala Eu não faço ideia Eu não conheço ela Não tem nada, assim De informação sobre a Olivia Mas Parece ser muito legal Quando eu vejo a Olivia conquistando as coisas E tipo Eu vi Eu conheci a Olivia antes dela estourar, né? E aí Vendo Como aconteceu ela estourando Eu vejo as coisas que ela faz E parece que é comigo Eu te juro Eu vejo as coisas Eu fico, tipo, emocionada, sabe? Porque é tão bonito ver isso E é algo que também eu quero pra mim, sabe? Uma coisa que muitos artistas jovens querem Então eu imagino viver tudo isso Deve ser uma bagunça Não deve ser fácil também Mas pensando em artistas Com certeza Eu acho que Seria alguém como a Olivia Que tipo Foi vivendo Vivendo do nada Brau E tá vendo toda essa loucura E tem vida pessoal também E Sei lá Acho bacana Mas Gente, se não fosse artista Com certeza Tipo um hippie, assim Que mora no Havaí Bem vibes Que surfa, sabe? Uma vida em paz Porque a amiga não tem nada de paz De nenhum outro artista Eu acho Que profissão E a última é Você lembra qual foi o momento Em que percebeu Que sua vida tava mudando? Minha vida tá sempre mudando Então é meio complicado Tipo, é esse momento Minha vida mudou Porque minha vida mudou Desde o começo E Toda mudança É uma mudança, entendeu? Então Quando as pessoas falam Ah, sua vida mudou Elas sempre associam A dinheiro E fama E papapá Mas Mudança É literalmente Em todo lugar Mudança é quando você Mude como pessoa E você vê que você amadureceu Ou mudança também É quando você Vê o seu status profissional Não necessariamente Tanto de seguidores, sabe? Então Eu acho que Sempre teve mudança Na minha vida Então Desde que eu era pequenininha Fazia aula Balança, ok Quando eu peguei Meu primeiro trabalho Rei Leão Isso já foi uma mudança De vida pra mim Aí eu falei Cara, mudou E eu tive Eu tive dinheiro Pra ter coisas básicas Da vida Tipo Uma casa boa Não sei o que E isso pra mim Já foi uma mudança E aí depois Do Rei Leão Pra um pouco mais Foi mais que normal Aí Moana Pô, mudou de novo Porque aí as pessoas Começaram a me conhecer Não sei o que Mas durante isso Um monte de mini mudanças Eu acho que a maior A maior mesmo assim Foi Nos meus 15 pra 16 anos Que foi quando Eu realmente comecei a ficar Não sei porque Eu não gosto de falar famosa Porque eu sempre acho Que eu vou ser massacrada Por falar que eu sou famosa Mas Enfim É o que é, né? Nos 15 pra 16 anos Eu comecei a ficar famosa Entrar na mídia As pessoas falarem sobre Criticarem Aceitarem Quando no começo Todo mundo fica Ai, linda, linda, linda Vai crescendo É uma desgraça Então eu acho que aí Foi mudando Mas é uma desgraça Que também é muito bom Ao mesmo tempo Tipo, é muito Você fica Caraca, que da hora As pessoas gostam do meu trabalho Elas se inspiram em mim Meu Deus, meu Deus, meu sonho Estão realizando Mas ao mesmo tempo Tipo, que loucura Eu não posso nem mexer Que as pessoas vão ajudar Eu não posso fazer isso Eu tenho que tomar cuidado Quando eu falo aquilo E aí você vai aprendendo Enquanto você vai viver Em tudo isso E geralmente pra aprender Você tem que quebrar a cara Muitas, muitas vezes Então Nossa, eu acho que Essa foi a maior mudança Assim E depois A outra mudança Final dos 16 Pra 17 Aliás Começo dos meus 17 anos Minha vida pessoal Quando estava muito séria Minha vida pessoal E Me mudou Total Total, total Total, total Os primeiros meses Dos meus 17 anos Mas não tem nada a ver Com O que vocês sabem Só foi uma mudança Então voltando ao que eu falei Mudanças acontecem na vida toda De várias formas Ah Foram 5 perguntas Nem apareceu Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Da Gabriela filosofando Por essas 5 perguntas Bem profundas Se vocês quiserem ver Mais vídeos assim Comentem aqui embaixo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem o seu like Um beijo Até a próxima